Quem é a Luana? Luana Rodrigues é o nome dela. É uma mulher que tá tentando aí achar os pais biológicos. A Luana, gente, ela foi adotada, ainda bebê. Fim dos anos 1970, 1980, né? Por aí. E os pais adotivos, eles sempre evitaram falar do passado. Só que agora, ela quer descobrir a verdade. Vamos ver essa história com a Camila Andrade. Nós estamos chegando no Gama pra conhecer a história de Magna de Fátima Alves Rodrigues, de 43 anos. Isso é o que diz a certidão de nascimento. Só que ela contesta essa história. Inclusive, escolheu outro nome. Luana. Ela foi adotada muito pequena, mas nunca ouviu dos pais adotivos qual era a verdadeira história por trás dessa adoção. Hoje, depois que eles já morreram, ela tem muitas perguntas e pouquíssimas respostas. E pra tentar ajudá-la a encontrar essas respostas, a gente vai ouvir em detalhes essa história. Luana, como prefere ser chamada, tem sempre o celular em mãos. É no mundo sem fronteiras da internet que ela espera encontrar uma resposta. Essas perguntas começaram a surgir depois que meus pais faleceram. Eu sempre tive dúvidas dessas coisas, meus pais adotivos, né? Eu sempre tive dúvidas dessas coisas, mas como eu era muito criança na época e tudo, então não ficava me questionando. Mas depois de uma certa idade, a gente começa a querer saber da nossa origem, essas coisas. Então eu comecei a procurar, comecei a ir atrás, comecei a questionar, mas sem obter respostas nenhuma. Perguntava pra um, perguntava pra outro e ninguém meio que não sabia da minha história. Ela cresceu como filha de Gnaldo Rodrigues da Silva, na época funcionário da antiga Tele Brasília, e de Maria da Conceição Alves Rodrigues, responsável por uma pensão na W3Sul. Foi só por volta dos sete anos que descobriu que era adotada. E apesar das insistentes perguntas, conseguiu apenas versões controversas. A versão que eu tenho é que eu fui adotada muito nova, que a minha mãe biológica me doou no hospital da L2Sul, chamado Agamib hoje, porque ela não tinha condições de me criar. Ela era de uma família muito pobre, muito humilde, e chegou no hospital porque eu estava muito doente, e ela procurando ajuda. Então ela simplesmente procurou ajuda no hospital pra poder me doar e perguntar se alguém queria me adotar. Nesse hospital tinha um conhecido da minha mãe adotiva, com o nome de Arno, morador de Sobradinho, que hoje em dia ele também não é mais vivo, e foi ele que intermediou toda a minha adoção. É a única versão que eu sei. A certidão de nascimento, datada de 26 de abril de 1979, diz que ela nasceu em Vitória da Conquista, na Bahia, apesar de ter sido registrada num cartório da W3Sul. Com o sumiço do documento, a perda dos pais adotivos e nenhuma pista de parentes biológicos, Luana criou uma nova história. Pra falar a verdade, eu nunca gostei do meu nome original, Magna, nunca gostei. E quando a minha mãe adotiva faleceu, eu meio que dei um tchan na minha cabeça, porque eu só estudava e cuidava da minha filha, eu não fazia nada. Então eu peguei e nunca gostei desse nome. Então meio que eu botei um apelido em mim, digamos que Luana seja um apelido. E hoje é o meu nome, já tentei mudar, não registro e tudo, mas aí dava uma confusão e tudo. Então hoje meu nome é Luana Garden. O outro nome, esqueci que existe. Ao lado de uma das filhas, pra quem faz questão de responder cada pergunta, Luana constrói a nova história, enquanto busca descobrir aquela que a trouxe até aqui. Eu não sou filha do vento, né? Então ou uma mãe esteja me procurando, ou os irmãos estejam me procurando, porque a minha história existe, eu tô aqui. Eu sou real, a minha história existe, eu não surgir do nada. Então eu acredito eu que realmente tem alguém me procurando. Eu tenho essa esperança no fundo do meu coração, que tem alguém me procurando. Olha, e pra quem tem fé, pra quem tem esperança, nada é impossível, né? Deixa a imagem dela aqui, deixa a imagem dela aqui, deixa a foto. Vamos fazer o seguinte? Se você tem qualquer informação sobre uma criança que foi entregue pra adoção no Distrito Federal ou em Vitória da Conquista, isso entre os anos de 1979 e 1984, pode entrar em contato pelo número 985469410. Tchau, tchau! Tchau!